Agora a gente vai cantar, o que? Sem palavras Sabe por que, gente? Foi porque foi sem palavras Mas quando o Senhor Jesus Abriu a sua boca, foi para dar o perdão Pra você, pra você Meu irmão, pra você, meu irmão Pra todos vocês que estão aqui nesta noite Louvando e bem dizendo a este Deus tão maravilhoso Nós temos nem palavras pra agradecer a Ele Tantas peças concedidas a nós Pecadores, sem merecê-los Ele nos dá tanta bênção Canta comigo, hein? Todo mundo sabe dizer Com palavras no coração Tantas que todo mundo entende Mas não se ouve só Um sorriso meio largar Ou talvez um deslizar de pé Olha, com um toque da mão No ombro Muito posso dizer Foi na cruz que Cristo usou isso Não mexia nem mão em pé No seu rosto todo mundo via O perdão e a fé Foi ali que deslizar de pé Foi ali que deslizar de pé Foi ali que deslizar de muito Sem sequer Sem sequer emitir o som Quando enfim Quando enfim Quando enfim Quando enfim ele quebrou o silêncio Foi pra dar o perdão Foi pra dar o perdão Aleluia Que Jesus Foi ali que deslizar de muito Foi ali que deslizar de muito Aleluia Foi ali que deslizar de muito Foi ali que deslizar de muito Foi ali que deslizar de muito Foi ali que Cristo disse muito Aleluia!